Fala trader, muito boa tarde, aqui é Diógenes e nesse vídeo quero te trazer uma análise para a semana que está começando de 11 a 15 de dezembro de 2017 eu vou fazer com você agora ao vivo aquilo que eu chamo de análise dos 7 dólares e eu chamo de análise dos 7 dólares porque nessa análise eu faço uma análise daquilo que pode acontecer aquilo que está acontecendo e a minha visão do mercado para os 7 principais pares que envolvem o dólar americano essa semana vai agora então de 11 a 15 de dezembro e eu espero trazer uma perspectiva para você de como poder tomar as suas decisões dentro do mercado a partir disso que te sirva não como um parâmetro para a tomada de decisão absoluta mas sim como parâmetro de comparação para que você possa analisar ver se está de acordo com a sua forma de ver o mercado e a partir de então com uma segunda opinião você tomar as suas decisões de acordo com o seu plano de negociação muito importante, muito relevante que você sempre tenha a sua própria opinião a respeito do mercado e principalmente que você tenha um plano para seguir dentro do mercado de acordo com aquilo que você vê em termos de oportunidade bom, antes de começar a falar das análises fazer a análise aí eu criei uma lista de transmissão faz algum tempo, alguns meses atrás e esse é o meu telefone, esse é o meu whatsapp certo? se você tiver interesse em receber conteúdos diretamente no seu celular a respeito do Forex análises, reflexões, pensamentos, dicas a respeito do mercado Forex manda um whatsapp para mim nesse telefone com o seu nome e a sua cidade e eu te adiciono na lista de transmissão se você estiver no Brasil é só trocar o mais 55 aqui e colocar um 0 aqui na frente 044 esse é o meu telefone tá ok? então está aí disponível e se tiver alguma dúvida quiser trocar alguma ideia a respeito do mercado estou aberto recentemente eu lancei pela primeira vez o meu programa de mentoria essa mentoria é um programa diferente de tudo que eu fiz até hoje porque basicamente é algo individual personalizado certo? então vou explicar para você rapidamente essa mentoria se chama Atitude Trader vou escrever aqui Atitude Trader é o programa Atitude Trader e é composto de três itens de três fases a primeira fase é a fase do conhecimento técnico tem que ter conhecimento técnico você tem que saber como atuar no mercado tem que ter dentro da parte do conhecimento técnico você vai receber meus quatro cursos de Forex onde eu ensino o curso de Forex para iniciantes o curso de RFX Online o curso de Abertura de Londres e o curso de Price Action Avançado são quatro cursos para que você tenha todo o know-how todo o conhecimento técnico que você precisa para se desenvolver em termos técnicos o conteúdo desse curso é de altíssima qualidade e pode absolutamente te ajudar e trazer resultado para você dentro do mercado a segunda parte é a parte do método Atitude Trader em si é uma metodologia uma forma de pensar atuar dentro do mercado dentro desse método Atitude Trader nós retiramos o fator sorte nós não precisamos de sorte a sorte de vez em quando ela ajuda mas não é o fator mais importante então tenha sempre isso em mente não se pode construir uma carreira baseada em sorte eu sempre falo isso para os meus alunos não se pode construir uma carreira baseada em sorte se você quiser ser bem sucedido no longo prazo no mercado não pode contar com a sorte e no método Atitude Trader eu te mostro uma forma de pensar o mercado uma forma de se adaptar constantemente às mudanças que o mercado oferece o mercado muda as situações mudam as regulações mudam ou seja, o mercado está em constante mudança para você se adaptar a isso de forma mais rápida possível você precisa de ter uma postura uma forma de pensar e a segunda parte que é o Atitude Trader é composto de 12 aulas aulas, 12 sessões ao vivo em grupo com todas as pessoas onde eu compartilho a minha tela e eu vou explicar o passo a passo de como você identificar de como você conseguir se adaptar ao mercado e pensar o mercado de forma eficiente ok? quando terminar essas 12 sessões você vai precisar me mandar um trabalho um trabalho de conclusão de curso basicamente é uma tarefa é um documento que você vai precisar mandar eu vou explicar isso ao longo do programa claro você me manda isso e uma vez que você me mandar eu vou analisar eu vou te dar um feedback e a partir de então nós começamos o Coaching Individual que é a terceira e última fase que é o Coaching Individual nem coube aí é o Coaching Individual ok? o que é esse Coaching Individual? nós vamos marcar um horário que fique melhor para você e nós vamos eu quero juntamente com você analisar os teus resultados o que você tem feito como você tem feito como você tem agido dentro do mercado isso aqui não é com ninguém é um a um marcamos um horário pela internet você na sua casa eu na minha compartilhamos a tela mostra o meu rosto nós vamos conversar são mais 12 sessões individuais onde você vai poder apresentar o que eu quiser e juntos nós vamos estabelecer o curso de ação o que fazer porque eu quero sentar junto com você puxar o seu histórico analisar ok e essa operação está dentro do seu sistema está fora onde está o stop qual o risco por que você entrou desse jeito e tudo mais esse processo de Coaching como um todo é algo extraordinário por que? porque vai absolutamente te ajudar a tirar toda e qualquer dúvida que você eventualmente tenha vai te ajudar a modelar o comportamento que você precisa ter para ser bem sucedido no mercado vai te trazer a consistência que você espera e busca certo? é lógico da minha parte é uma caminhada a dois onde eu sou responsável por uma parte em te passar o conhecimento e te oferecer esse processo de Coaching de outra parte está a sua responsabilidade pessoal em realmente fazer o que precisa ser feito e aí é onde muita gente acaba às vezes não se dando tão bem você recebe o acesso aos quatro cursos de forma imediata assim que for concluir o pagamento as aulas a parte do método de Estudio de Trader em grupo começam no dia 4 de janeiro voltando aí das férias e tal enfim no final do ano dia 4 de janeiro 2018 e o processo de Coaching como ele é individual pessoal né junto somente eu e você aí logicamente precisaremos combinar um horário que fica melhor para você os quatro cursos você vai ter acesso a eles para sempre quando você quiser ver quantas vezes quiser ver o tempo que você quiser ver os quatro aos meus quatro cursos de Forex só para você entender a soma hoje desses quatro cursos de Forex é R$2.782 se você for comprar esses quatro cursos separados somente o preço desses quatro cursos é R$2.782 além dos quatro cursos você vai receber o método de Estudio de Trader que é onde eu vou explicar uma forma uma metodologia de pensar o mercado ok isso eu também venderia muito facilmente muito rápido sem nenhum problema por R$2.500 sem nenhum problema nenhum e além disso tem mais você vai ter um ano de acesso ao canal de análises onde eu compartilho minha tela e mostro exatamente o que eu estou fazendo no mercado ok e mais um processo de coaching que é individual eu e você no horário que for melhor para você então se você tiver interesse em conhecer é a primeira vez que eu abro isso não sei se eu vou abrir de novo é a primeira vez que eu estou fazendo isso tá esse aqui é o link para você conhecer entender um pouco mais bit.ly barra M A Trader método atitude Trader esse é o link onde você pode realizar o pagamento fiz esse lançamento estou fazendo esse lançamento fiz primeiro no WhatsApp onde eu expliquei os detalhes as informações é a primeira vez que eu faço isso não preparei uma campanha eu estou fazendo isso aqui somente porque eu não tenho como eu não tenho como vender 30 50 oferecer 30 50 processos desse por quê porque o processo de coaching eu não tenho como oferecer para as pessoas de forma ilimitada porque isso vai depender do meu tempo eu sentar com a pessoa conversar analisar ou seja não são aula gravada não é aula gravada não é absolutamente nada disso é eu e você e logicamente eu tenho um tempo que eu posso dedicar para isso é por isso que eu determinei que eu posso aceitar somente 10 pessoas dentro desse programa não posso aceitar mais do que 10 pessoas porque o coaching individual vai tomar tempo de mim e eu não posso mais do que isso aqui aí já fica fora do meu escopo das minhas possibilidades então se você tiver interesse entra aí bit.ly barra ma trader e você vai poder fazer sua inscrição se ainda tiver vaga se você entrar nesse link e já não estiver disponível já não estiver disponível aí a possibilidade de pagamento é porque já acabou infelizmente você ficou de fora tá ok bom vamos ver agora analisar os 7 dólares começando pelo euro usd gráfico diário algum tempo atrás alguns dias atrás ombro cabeça ombro eu falei disso aqui ao vivo o mercado rompeu subiu deu um falso rompimento da mínima e conseguiu subir eu disse na ocasião que eu esperaria que o mercado confirmasse esse rompimento coisa que de fato acabou não acontecendo nesse exato momento temos uma situação um pouco complicada o rompimento dessa linha de tendência de baixa o mercado fez rompimento retração deu uma continuação voltou caiu 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 para testar esse nível o que eu vejo principalmente com relação ao euro usd bom temos alguns níveis de resistência que são muito claros essa aqui é a resistência o ponto de suporte e o preço apesar de estar mostrando aqui uma direção de alta ainda assim existe uma predominância de indecisão no mercado o mercado está um pouco indeciso não sabe exatamente se vai continuar se vai cair uma coisa que me deixou um pouco gostei do que eu vi na sexta-feira foi a formação da spin bar isso pode sinalizar a entrada de força compradora mas temos um detalhe o detalhe é o seguinte o mercado fez um movimento de alta e a retração foi quase 100% isso mostra que os vendedores estavam presentes e fortes o que fazer ao longo dessa semana bom com perspectiva de day trade falando aqui no gráfico de uma hora como o mercado começou a mostrar o rompimento não começou a mostrar ainda mas tem essa linha de tendência de baixa esse canal de queda aqui no gráfico de uma hora para o euro sd eu esperaria o rompimento dessa linha de tendência de baixa para pensar em possível compra se o mercado romper essa linha de tendência de baixa pode ser uma possibilidade de compra ok e da mesma forma temos um nível de suporte bastante relevante que é esse ponto aqui embaixo se o mercado romper esse ponto de suporte no gráfico de 4 horas tem chance de que ele caia mais eu diria que esses são os dois principais pontos de referência para o euro sd o canal de baixa no gráfico de uma hora ou o ponto de suporte no gráfico de 4 horas vamos ver o gvp usd é o próximo da nossa lista gráfico diário movimento de alta com bastante força retração ficou lateralizado e agora do final de novembro para cá ele rompeu o triângulo que ele estava aqui e ganhou bastante força em termos de movimento de alta mas temos um detalhe muito importante você não pode ignorar isso aqui o detalhe é o seguinte isso aqui foi uma zona de resistência bastante clara quando o mercado chegou nessa zona de resistência ele não conseguiu tocar lá em cima na máxima foi até uma altura e a partir daí já entrou força vendedora inclusive especialmente na sexta-feira quando fez esse quendo de queda com bastante força o que isso quer dizer para mim em termos de ação do preço bom se nós olharmos no gráfico semanal tem uma tendência de queda muito clara sequência de topos de fundos cada vez mais baixos ok isso quer dizer para mim que talvez os compradores não estejam tão fortes quanto eu acreditava que eles estavam ok movimento de alta retração lateralizou tentou mas falhou o tiro e a partir daí começou a cair um pouco mais o que eu esperaria eu vou esperar ao longo dessa semana eu pensaria nisso lógico ainda está um pouco longe mas ao longo dessa semana pode ser que o mercado volte para testar essa linha de tendência de alta no gráfico diário e especialmente se o mercado romper esse nível aqui e essa linha de tendência de alta pode dar uma boa um bom movimento de queda porque a tendência ainda é de queda no gráfico semanal e tem muito espaço para o GPS decair certo o que fazer então bom em um primeiro momento olhando a partir do gráfico de 4 horas agora esse ponto foi uma zona de resistência aqui foi suporte se o mercado romper esse ponto de suporte temos aqui uma boa possibilidade de negociação de venda até aqui nós temos 150 pips dá para fazer muitas operações de venda caso o mercado rompa essa zona de 1.3320 mais ou menos ok isso em um primeiro momento em um segundo momento rompimento da linha de tendência de alta que pode sinalizar para a gente oportunidades de venda próximo o STJPY movimento de alta bastante claro retraiu chegou aqui em cima falso rompimento dessa resistência deu uma pipadinha por lá de cima caiu deu um falso rompimento desse ponto de suporte segurou nesse nível resistência resistência aqui suporte no gráfico de 4 horas se nós analisarmos vamos identificar que o mercado mostrou rompimento da linha de tendência de baixa e essa semana passada ele abriu com um gap caiu fechou o gap e aqui nesse ponto encontrou o suporte vou até marcar aqui também e o da metade da semana para frente foi praticamente movimento de alta força compradora temos uma estrutura de alta no STJPY impulso retração novo impulso pode ser que dê uma continuação desse movimento quebrou a estrutura de queda no gráfico diário está mostrando entrada de força compradora o mercado fez movimento de alta e voltou para os 50% da FIBO no gráfico semanal tem uma resistência temos essa linha de tendência de baixa por aqui mas o que eu consigo identificar aqui de forma bastante clara é ano passado 2016 força compradora no final do ano da metade para frente retração fundo duplo agora esse ano se o mercado romper essa isso aqui a gente pode entrar em 2018 com uma tendência de alta muito forte o que isso quer dizer em termos de day trade eu vou pensar vou procurar por oportunidades de compra de forma predominante isso não quer dizer que eu não vou vender e nem que se o mercado mostrar alguma possibilidade de venda eu não posso entrar nesse momento com perspectiva ao longo dessa semana eu acredito que o STJPY pode fazer o seguinte dar uma retração um pouco mais preguiçosa e depois subir novamente talvez esse ponto aqui que foi resistência talvez esse outro ponto aqui trazendo para cá em um desses dois níveis acredito que ele pode encontrar suporte para retomar a direção de alta de forma bastante mais clara próximo o SDCAD movimento de alta de forma bastante clara opa movimento de alta de forma bastante clara retração novo movimento de alta fundo triplo com falso rompimento lindo isso aqui é lindo eu falo que às vezes eu fico até emocionado é então a gente pode ver aqui claramente suporte 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 movimento de alta caiu encontrou suporte caiu encontrou suporte caiu encontrou suporte com falso rompimento agora bem mais claro quando foi nos últimos três dias quarta, quinta e sexta o mercado fez um movimento de alta gritante muito importante para o SDCAD dentro dessa estrutura ao longo dessa semana eu fico me interessa bastante pensar em rompimento no rompimento dessa zona de resistência se o mercado romper isso aqui mostrar oportunidade de compra para a gente certo o gráfico semanal a estrutura de queda mas eu vejo a entrada de força comprador aqui de forma bastante significativa especialmente se o mercado conseguir romper essa zona de resistência se romper essa resistência tem boa chance de alta próximo o SDCHF movimento de alta os candles um pouco cabeludos conforme eu costumo dizer nesse movimento de alta aqui mostrando sombra para cima para baixo uma retração novo movimento de alta caiu bastante e agora fez um movimento de alta de novo se nós medirmos esse movimento inteiro nós vamos ver que o mercado voltou até os 50% praticamente 50% da Fibo onde encontrou suporte e a partir daqui conseguiu subir no gráfico semanal zona de suporte zona de resistência o mercado está lateralizado detalhe na sexta-feira ele fechou na mínima abriu aqui foi lá em cima e fechou na mínima isso aqui mostra a força vendedora agora se eu olhar para a estrutura como um todo eu consigo identificar que o mercado rompeu essa linha de tendência de baixa olha que coisa mais bela eu sou admirador do mercado resistência resistência o mercado rompeu voltou bateu aqui praticamente no pipe ali em cima e juntou força para subir isso mostra para mim predominância de força vendedora ao longo dessa semana o que eu vou esperar para o SDCHF bom está claro as últimas 12 horas do SDCHF na sexta-feira foram de queda então está claro que o mercado está buscando uma retração aqui no gráfico de 4 horas é muito possível que ele faça uma retração mas ao longo dessa semana eu vou priorizar oportunidade de compra devido a grande força compradora a forma como o mercado retraiu bateu exatamente aqui no ponto rompeu a linha de tendência de baixa então se ele retrair pode ser uma oportunidade de compra novamente acho que está claro vamos ver o próximo ao do SD gráfico diário rompimento da mínima do mês de novembro 4 horas o mercado rompeu voltou para testar bateu ali começou a cair ok gráfico semanal está exatamente na linha de tendência de alta do canal temos um canal de alta aqui o que fazer agora bom nós temos duas situações o mercado ou vai romper claro ou vai respeitar isso aqui e retrair ao longo dessa semana eu vou eu quero prestar especial atenção nessa linha de tendência de baixa no gráfico diário se o mercado mostrar o rompimento dessa linha de tendência de baixa pode ser uma boa oportunidade de compra ou se o mercado mostrar o rompimento da linha de tendência de alta do canal pode ser uma oportunidade de venda em termos de longo prazo tá aqui pro STK de tanto compra quanto venda quanto direção de alta estamos falando de perspectiva de longo prazo algo que não vai se resolver tão rapidamente no day trade um pouco incerto devido a grande movimento de queda o mercado deu uma lateralizada aqui pode ser junto de força pra subir eu esperaria pro USD especialmente esses dois pontos aí no gráfico diário o que caracteriza principalmente oportunidades com perspectiva de longo prazo e no NGD-USD lateralização bastante clara né eu tô comprado no NGD-USD já tem algum tempo tá a perspectiva aqui é bem de longo prazo bastante de longo prazo então tô com um lote muito pequeno então basicamente eu tô esperando aí um movimento de alta em termos de longo prazo de forma um pouco mais expressiva bom gráfico semanal zona de suporte bastante clara preço ainda não rompeu né zona de suporte de forma bem clara é o suporte semanal no gráfico diário o mercado está lateralizado tem essa linha de tendência de alta é de baixa desculpa externa tem essa outra linha de tendência de baixa por aqui o mercado já rompeu deu um falso rompimento subiu desceu não está muito claro ao longo dessa semana eu vou esperar pra ver se o mercado vai conseguir romper esse ponto de suporte aqui ou se ele vai mostrar pra gente talvez o rompimento dessa linha de tendência de baixa deixa eu apagar as outras coisas são esses dois níveis os mais importantes romper a linha de tendência de baixa né aí podemos pensar impossível compra já que o mercado vai estar esperando o rompimento vai estar respeitando o ponto de suporte no gráfico semanal com o rompimento da linha de tendência de baixa no gráfico diário ou se o mercado mostrar o rompimento dessa zona de suporte no gráfico semanal aí a perspectiva de queda mais a longo prazo certo é basicamente o que eu espero pra essa semana bom é isso espero que você tenha gostado da análise novamente manda um whatsapp pra mim se você tiver alguma dúvida comentário quiser me perguntar alguma coisa eu estou disponível tá só mandar o seu seu nome a sua cidade se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do método atitude trader que é uma forma de pensar o mercado entra aí bit.ly barra ma trader o que você vai ganhar dentro do método atitude trader meus quatro cursos de forex forex para iniciantes diário x online abertura de londres e price action avançado vai receber um ano de acesso ao canal de análise pra poder me acompanhar as minhas operações ao vivo vai ter uma mentoria direta comigo de 12 semanas 12 sessões uma vez por semana onde eu vou nós vamos fazer ao vivo em grupo e eu vou te mostrar um método pra pensar o mercado pra analisar o mercado algo que eu particularmente nunca é um método que eu desenvolvi a partir de alguns insights que eu tive e que eu não falei disso em lugar nenhum até agora e depois disso ao final você me manda um trabalho de conclusão onde você vai pegar tudo que você aprendeu vai preparar um documento e mandar pra mim e aí nós vamos marcar o processo de coaching individual aí é só você e eu né analisar pensar estudar os teus resultados como você pode melhorar eles de forma significativa tá ok um grande abraço uma boa semana fica com deus e até mais e aí e aí